Faça esta oração até o final, para que Santo Antônio possa quebrar todo o mal existente em sua vida. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Momentos de Oração. É uma alegria imensa tê-los aqui novamente. E se por acaso, você ainda não faz parte dessa família radiante, eu convido você a se juntar a nós. A oração a Santo Antônio se revela como uma poderosa invocação, a muito utilizada por fiéis como um escudo protetor contra magias, bruxarias e influências negativas que, por vezes, ameaçam nossas vidas. Nos momentos de angústia e incerteza, é natural que alguns de nós se sintam perseguidos pelo mal, buscando assim, o auxílio divino para se livrar dessas influências malignas. Santo Antônio, protetor dos oprimidos, é amplamente conhecido pela sua intercessão poderosa, e pela capacidade de afastar o mal de nossas vidas. A oração a ele dirigida, feita com fé e devoção, torna-se uma ferramenta poderosa na eliminação de qualquer mal que possa nos cercar, proporcionando paz, proteção e orientação divina para nossas jornadas. Neste momento de busca por amparo espiritual, recorremos a oração de Santo Antônio, confiantes em sua intercessão para afastar as sombras que nos rodeiam, e nos guiar à luz da graça divina. Acompanhe esta oração de coração aberto e com muita fé. Deixe agora nos comentários a seguinte frase, Santo Antônio, retira todo o mal da minha vida. Amém. Antes de continuarmos, peço gentilmente que você deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal, pois isso nos ajuda a trazer mais conteúdos abençoados como este. E não se esqueça de deixar também os seus pedidos de orações nos comentários, e compartilhar essa oração com todas as pessoas que você ama. Comecemos a oração. Poderosa invocação a Santo Antônio para quebrar bruxaria, feitiços, magia negra e maldições. Ó o glorioso Santo Antônio, protetor contra as forças malignas, neste momento de fé e devoção, venho a ti com um coração cheio de confiança. Reconheço, Santo Antônio, o teu poder de afastar bruxarias, feitiços, magia negra, maldições e invejas. Com tua intercessão, peço que crieis um escudo protetor ao meu redor, defendendo-me das energias negativas e dos malefícios que tentam se aproximar. Que tua luz e poder afastem toda maldade e inveja, garantindo a tua proteção sobre mim. Santo Antônio, servo fiel de Deus, rogo que vigie sobre mim, guiando-me com sabedoria e discernimento para que eu possa tomar decisões em conformidade com a vontade divina. Que tua proteção seja constante e que a minha fé em Deus seja inabalável. Com tua ajuda, Santo Antônio, sei que posso enfrentar qualquer adversidade, superar as influências negativas que buscam me prejudicar. Que tuas bênçãos estejam sempre comigo, afastando todo o mal e abrindo o caminho para uma vida repleta de amor, paz e prosperidade. Amado Santo Antônio, guia celestial e protetor divino, elevo minha voz em busca da tua sagrada intercessão diante das sombras que ameaçam minha jornada. Clamo por tua poderosa ajuda para romper os grilhões de bruxarias, feitiços, magias negras e maldições que se abatem sobre minha vida. Com fé inabalável e esperança renovada, entrego-me inteiramente aos teus cuidados, confiando na tua imensa bondade. Em meio às trevas que buscam me envolver, invoco tua luz, Santo Antônio, para dissipar toda essa energia negativa que assola a minha existência. Que tua presença divina atue como um escudo protetor, afastando de mim todo o mal direcionado consciente, ou inconscientemente por aqueles que desejam o meu prejuízo. Tu, reconhecido como o santo dos milagres e defensor dos oprimidos, ouve meu clamor, intervenha a meu favor neste momento sagrado de devoção. Entrego-me por completo a ti, Santo Antônio, confiando em tua poderosa intercessão perante o Altíssimo. Que tua força e sabedoria orientem os meus passos, protegendo-me de todas as armadilhas que foram postas em meu caminho. Rogo humildemente que me fortaleças diante das adversidades, e me envolvas com teu manto de amor e compaixão, afastando de mim toda a negatividade e mal que tentam me envolver. Que tua presença divina permeie todo o meu ser, renovando minha fé e revitalizando minha esperança na superação de todos os obstáculos. Peço com toda a humildade que tuas bênçãos alcancem em todas as áreas da minha vida, afetadas por bruxarias, feitiços, magias negras e maldições. Que através de tua intercessão, eu possa romper essas amarras e viver uma vida plena, alinhada com a vontade divina. Santo Antônio, meu protetor e guia, a ti confio integralmente minha jornada, e minha segurança contra as forças das trevas. Com gratidão e devoção, elevo minha voz em agradecimento a ti, Santo Antônio, por ouvires minha prece, e atenderes ao meu pedido. Creio firmemente em teu poder e na tua presença constante em minha vida. Que tua bênção me acompanhe sempre, guiando-me pelos caminhos do bem e da verdade. Em teu nome, Santo Antônio, rogo que toda bruxaria, feitiços, magia negra e maldições que tentam me afetar sejam dissipados, conforme está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Com a certeza desse versículo em meu coração, busco tua proteção e orientação, Santo Antônio, sabendo que és um instrumento divino, para romper os laços do mal que tentam me envolver. Assim como o profeta Isaías proclamou, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha destra fiel. Clamo por tua presença divina em minha vida, e que tua força seja minha fortaleza. Que tua mão esteja sempre estendida, protegendo-me contra os ataques das trevas. Lembra-me das palavras de Jesus, que disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Santo Antônio, que a tua intercessão junto a Deus me conceda essa vida abundante, afastando de mim todos os males, e permitindo que eu viva em paz, prosperidade e plenitude. Continua a ser meu guardião e guia, amparando-me nos momentos de aflição, e iluminando meu caminho com tua luz divina. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e com a intercessão poderosa de Santo Antônio, eu renuncio a todo o mal que possa se aproximar de mim. Santo Antônio, que a luz da verdade, do amor divino, intensifique-se em minha vida, dissipando todas as trevas e garantindo a minha proteção contra bruxarias, inveja e o mal. Que a tua presença seja uma constante em minha jornada, conduzindo-me com firmeza pelos caminhos da retidão. Em momentos de incerteza, confio em tua intercessão para romper as correntes que buscam aprisionar minha alma. Com humildade, reconheço a tua influência como instrumento de Deus, para afastar as adversidades que se apresentam em meu caminho. Que a tua luz divina dissipe as sombras que tentam obscurecer minha fé e esperança. Santo Antônio, que tua proteção esteja presente em cada passo que dou, fortalecendo-me contra as forças que buscam minar minha paz interior. Com tua intercessão, renovo minha determinação de seguir o caminho da luz, afastando-me das influências negativas que tentam desviar-me da verdade. Que sob a tua orientação divina, eu possa viver uma vida plena, alinhada com os propósitos do Altíssimo. Agradeço, Santo Antônio, pela tua intercessão e pela paz que sinto ao confiar em tua proteção. Que a cada amanhecer, possamos trilhar uma jornada de superação, conduzidos pela tua luz, e envolvidos pelas bênçãos divinas que generosamente espalhas sobre aqueles, que depositam sua confiança em ti. Em nome de Jesus Cristo, meu Salvador, e com a confiança renovada em tua poderosa intercessão, expresso meu fervor. Que esta jornada seja repleta de graça, conquistas e harmonia, inspirando-nos a viver de acordo com os princípios divinos. Que assim seja, amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Tenho fé de que essa oração te ajudará. Compartilha para que possa ajudar cada vez mais pessoas. Se você gostou, peço que entre no nosso canal e assista mais vídeos como esse. Aí não se esqueça do seu like no vídeo. Afinal, cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, indicando que este tipo de conteúdo é crucial e importante para você, e para tantas outras pessoas que também necessitam de preces como essa. Pois cada interação e compartilhamento faz toda a diferença para nós, pois nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras e poderosas como essa até você. Junte-se a nós e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades. Deixe também suas preces e pedidos de orações nos comentários, e saiba que Santo Antônio estará sempre com você, protegendo e guiando o seu caminho. E olha só, temos mais dois vídeos incríveis, tão poderosos como este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida. Legenda Adriana Zanotto Amém.